O livro da Batman né, ela é uma edição de 2019 de Mattel, ela vem com essa base tá? Então ela vem com essa base aqui tá? Pra mostrar pra mim que ela tá voando né? Ela tem esses detalhes rios né, essa aqui eu acho que é a versão da animação do Batman Pois temos outras versões, tá? Um pouquinho, vou colocar a imagem, ó aqui qual que eu pedi na ela Aqui onde o Batman vai ficar, e desse a gente consegue ver aqui, ver aqui Então é um, tô aqui que eu tô vendo, acho que foi R$12,00 o Shopping então né Aqui ó, vira muito bem, a noça E a gente pode fazer algumas cenas clássicas né, só com o Photoshop colocar A cena do Batman do Michael Keaton né, na lua Uma edição de 2019, então ele vem com essa base Então é, aqui essa ponta né, a ponta de morcego Aqui essa navega é um morcego né Aqui é o Hot Wheels né É, pra te plantar então a gente tem um Batman aqui pra comprar Que eu já comentei no review Então é, esse Batman aqui pra comprar Pra ver que ele, que eu deixei de junto né Esse aqui é novo, então é um mini Então é, desculpa aí, tchau